E aí, curiosidade, o seguinte de volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien E como eu tinha prometido, vamos começar aqui a nossa série de Last of Us Que é, com certeza, um dos jogos que eu mais gostei na minha vida Eu tô pra falar que eu amo este game, cara Então, eu deixei um vídeo promo aí, dois dias rolando aí no meu canal Pra quem quiser ver, mesmo a série começando, vale a pena ver Porque o vídeo tá bem engraçado Lá eu provo o quanto que eu sou capaz de ser um grande ator Então, vamos começar aqui, vamos... Começar um novo jogo Dificuldade normal, né? Não, tu não botava Ele vai pedir pra fazer um novo dado E é o que a gente vai fazer, já fizemos E cara, o meu coração tá disparado, cara É sério, tá mesmo Eu tenho um amor grande pra este game, cara Eu também É, eu também, quem não tem, né? Este jogo é um dos melhores Preparei aquele café, porque este game tem muita cutscene Enquanto rola cutscene, eu tomo aquele café Quando o filme for estrear, vai ser o Hugo Jackman que vai fazer o papel do Joel É, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso Eu tava vendo no Google esses tempos que... As pessoas criam expectativas muito legais até Eu vi uma que é o Hugo Jackman, seria o Joel Essa eu adorei, inclusive Nossa, eu ia ser perfeito Ia ser, vai, ia ser foda, né? Não, a gente sabe que ficou muito parecido, né? Não, eu não quero dar spoiler Então é melhor ficar quieto Então tá beleza, então E eu não quero estragar o... Tá, vai começar então, vamos lá Cara, é muita emoção essa parte Cara, esse primeiro episódio é muito triste A evolução do personagem do jogo É muito, muito, muito foda Em poucos games tu vê isso Percebe o Joel agora como ele tá Bem novinho, cara Depois ele vai ver aquela aparência velha e cansada dele Cara Sem palavras, esse jogo é sem palavras Na Hori Dog é foda, né, cara? Na Hori Dog é foda Dublagem sensacional, cara Tá parado, não é? Quê? Não, não, não Oh, ha, ha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipótese Cara, ele era um pai foda, cara Vai sonhando Música linda Trilha sonora sensacional Boa noite, garotinho Show Tomei mão do Joel, né? Ah, vai E... Começou, então Vamos checar o quarto aqui, né? Lembrando que é de praxe na Hori Dog Marcar aqui os objetos Onde você deve ter um tipo de De contato com ele, né? Vai rolar uma feedback, né? Com esses objetos Tá, o cartão de aniversário Que ela entregaria para o Joel Ela esqueceu, né? O quarto dela, inclusive É muito foda Cara Olha esse gráfico Imagina o Left 2, cara Imagina Que eu tô assim, ó Aguardando pra caralho Mas, cara Eu acho que vai dar uns 3 anos aí, hein? Uns 3 anos pra... Pra vir esse jogo Ó, aqui A galera aqui já não sabe exatamente O que tá acontecendo, mas As notícias não são boas Mortes, assassinatos Pessoas loucas E é o Corte Ceps, né, cara? Que é o... O fungo, né? Que causou tudo isso Que jogo Que jogo O quarto do Joel é foda Aliás, a casa do Joel é muito foda, né, cara? E isso é um pobre Nos Estados Unidos Vamos ver direitinho A explosão de perto Geralmente Geralmente o cara fica olhando a televisão Não fez as explosões Eu já, como já joguei, né Já vou Vou acompanhar de camarote Pai A cachorrada ficou louca E eu ainda não posso correr nessa parte Pai O que tá acontecendo? As brigadinhas não tão loucão Ó, o Joel toca violão, né Tá vendo? Inclusive ele ensinou a Ellie A tocar violão Isso ficou muito certo aí No trailer de apresentação Do anúncio, né De Last of Us 2 Ela tá tocando violão Ela não sabia tocar Num Isso é muito interessante Ele cumpriu a promessa dele, né Que ele prometeu a ela Que ia ensinar ela A tocar violão Assim que tivesse um tempo, né Isso é muito legal, cara Beleza Tá Vamos continuar interagindo aqui Com os objetos Vai voltar tarde Pode pedir comida Só que a coisa Acho que meio que Perdeu o controle Ela já percebeu isso Cara, alguma coisa Que aconteceu com a Chor Vocês viram? Show É tensa essa parte, hein, cara Esse episódio Todo é tenso, cara Ó, o Joel apareceu Ô, Joel Uma criança em casa Guardar a arma Tão baixinho, né Estranha Uma cadeira igual a minha Caralho, velho Minha cadeira Primeiro infectado Que o Joel mato Olha a atenção dela Aí tem, cara Esse episódio também mostra Como de fato Seria o início De um apocalipse Na galera Totalmente Despreparada Correndo pra tudo Que é lado E saques Roubos Assaltos E, cara Acidentes O Joel foi louco A gente sempre brinca Aqui com os amigos O Joelizado Aqui da Bahia Também Que quando se tornar um apocalipse O negócio é ficar em casa, cara Porque Vocês vão ver o que acontece No L1 Tu consegue dar zoom Eu vou tentar focar em algumas partes Que não é costumeiro O pessoal fazendo Deixa eu ver aqui Mas tem umas coisas bem interessantes Como A fazenda Opa, aqui tem uma polícia Olha lá Tem um cara indo embora Na realidade Não era a polícia, não A parada tá tensa, cara Tu sente a violência Que o infectado É capaz de De promover, né, cara Show Olha isso Batido e tinha sangue Eles foram assassinados Provavelmente Olha lá Show, cara Olha isso Isso me faz lembrar The Walking Dead Aliás O jogo tem Algumas semelhanças Bem fortes Com The Walking Dead Queiram vocês ou não Isso é uma realidade Trabalhava Trabalhava Essa parte é super interessante Mostra um pouquinho ainda Do que o Joe vai se tornar Show Show Olha aí Todo mundo saiu no mesmo horário Olha a merda que deu Tiveram a mesma ideia Show essa parte Olha aí Já era Apocalipse zumbi é isso Não é bem zumbi, né, cara Mas A ideia é como se fosse É próxima, né Vamos dizer assim São infectados, na verdade, né Olha a galera Galera toda louca De que eles estão correndo Tira a gente daqui Tô tentando Ah, não Não podemos parar Não podemos parar Não podemos parar Aquele ali tá meio loucão, ó Esse aqui, esse aqui Esse aqui tá meio louco, ó Se liga aqui Se liga nesse moreno aqui Ó, tá infectado, eu acho Não, não tá Mas vai ficar Falei Deu merda Acidente Que jogo delícia de jogar, cara Meu Deus Padrado pra quebrar Boa Caralho Chegou um ali O Tommy foi muito importante Nessa primeira parte Do jogo, cara Ele salvou o O Joe várias vezes, cara O Tommy no jogo Vai ser um precursor, cara Precursor Bora lá Aqui é correr Eu ainda não tenho A habilidade de correr Por conta, cara Caralho, velho Pra onde é que eu vou, meu Deus Vamos seguir o Tommy Olha a confusão que dá É isso que eu digo Eu tenho que seguir o Tommy, cara Eu não posso deixar um instalador Me pegar, cara Senão, acho que Dá merda Eu não quero morrer nessa parte aqui, né Vamos guardar as mortes Para as partes mais difíceis Pelo amor de Deus Aqui tem um beco Vamos, vamos, vamos Tensão demais, cara O pessoal atrapalha você na corrida Passa, Tommy Ai, meu Deus Tem um ali comendo um Caralho, já me pegou Olha, Tommy Tom é fudido, cara Olha isso, cara Vou checar o cenário Mentira Não dá tempo Rodovia, ok Cara, só de olhar esse cenário Já me dá uma tristeza Essa disparada Será mais triste dos games Com certeza Sério, embarga, cara O bagulho é Fica triste Vai, loucão Vai, hoje eu sou pai Eu sei o quanto Que deveria ter sido foda Para ele Tá tudo bem, querida Estamos seguros Aí Precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Ok Não estamos doentes Tem alguns civis No perímetro externo O que devo fazer Papai E o tio Tommy Deixa você num lugar seguro E volto pra pegar ele, tá Senhor Tem uma garotinha Você percebeu que a ordem Ia matar todo mundo Porque parece que ele tá falando Com o superior dele Esse militar Mas mesmo assim Ele vai mandar que mate O Joe E a E a filha dele, né Por favor, não Por favor, não Vai ficar bem Fica comigo Tá Eu vou pegar você Eu sei, querida Eu sei que dói Vamos, querida Por favor Eu sei, querida Eu sei Morreu de olho aberto Tá louco Isso vai moldando a personalidade dele Cara Isso vai moldando Pra quem jogou o jogo Ou pra quem não jogou Vocês vão entendendo Vai ficar um cara Um cara frio Amargo Até que aparece Né, né, né Agora é a apresentação O número de mortes confirmadas Passou de 200 O governador declarou O estado de emergência Restringindo as viagens O pânico se espalhou Após o vazamento É bem triste essa parte mesmo É bem triste Que coisa mais linda essa intro, cara Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Faz pelo menos uns oito meses, eu acho O nome de toda a galera Que fez o jogo Aparece nessas esquetes aí Mas também vai acontecendo Como ficou o mundo Nesses 20 anos Desde que aconteceu, né Aquele fato ali Da morte dele Vamos dizer assim, né E apareceu Grupos novos Como esse dos vagalumes E, cara A coisa foi pra um lado Bem diferente Do que era A vida antes A gente começa no verão Isso é muito interessante 20 anos depois, cara É tipo muito tempo Cara, esse jogo se passa Originalmente, então Em 2023 O lançamento foi em 2013 Mais 20 anos Como foi a sua manhã Não, 2033 Cara, é muito tempo, cara Isso é muito interessante Onde é o Iozão? Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Eles são uma espécie De traficantes, né, cara Mas não traficantes Desses que a gente conhece Hoje em dia Eles traficam qualquer coisa Pra fora da quarentena É uma nova profissão Vamos dizer entre aspas Nessa nova época Dois babacas Dois babacas O que o Robert mandou eles O nosso Robert Ele sabe que estamos Atrás dele Ele acha que vai nos pegar Primeiro Aquele filho da puta É esperto Não Não é tão esperto Sei onde está escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Esse episódio vai ser foda Show de bola Vamos ver com o tempo 20 minutos Gameplay já Mas, gurizada Acho que eu vou encerrar O primeiro episódio Por aqui Esse episódio serviu mesmo Pra gente adentrar Aqui nossa série Porque se eu der continuidade Ele vai tipo assim, ó 40, 45 minutos Facinho Aí é muito longo Fica difícil até Pra upar o vídeo Então, gurizada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Não esqueça De deixar aquele like Não se inscreve Se inscreva Para receber todos A tradução do canal Gostou, mas ainda Favorito do vídeo Porque isso ajuda muito Na divulgação do mesmo Fica até no canal E até a próxima Follow Avisa, gurizada Que tem Joelzão Agora aqui na casa do Ali Vai ser foda Fui